Muito bem, gente, esse é o canal Verdade que Liberta. Meu nome é Cláudia Almeida e sou uma ex-obreira do Sistema Religioso Universal do Reino de Deus, que hoje mostra algumas coisas para vocês, hoje vive na graça do Senhor, hoje depois de tantas lutas, de tanto quebrar a cabeça, de tanto viver de heresias, de falsos profetas e fazer falsos propósitos, imbuída de uma fé, iludida por uma fé de falsos profetas, de gastar todo o meu salário e tudo que eu tinha ali e não ter retorno nenhum, hoje eu descobri muitas coisas, hoje que eu falo, depois de muitos anos, descobri muita coisa, esse é meu cachorrinho, ele passou por uma cirurgia, ele está se recuperando, depois eu quero falar sobre isso também. Então, já se inscreve, curte, comente, compartilhe e deixe seu like aí, vamos falar sobre metas, tá? Eu quero ver se você ainda vai continuar acreditando nesse sistema, não é possível, gente, depois que eu vi isso daqui, gente, pelo amor de Deus, não é possível que você vai continuar acreditando que essas pessoas estão ali para ganhar almas, pelo amor de Deus, não tem condições, não tem condições, não tem lógica. Essa pessoa foi pastor, ele está com uma causa na justiça contra a instituição, ele me mandou alguns prints e eu vou expor aqui para vocês esses prints e eu preciso, preciso que vocês prestem atenção, inclusive é do meu estado, de onde eu estive ali sendo enganada por anos e anos, agora imagine eu ali doando tudo que eu tinha, tudo que eu tinha e por trás de tudo era somente para eles cumprir metas e nada iria resolver, nada iria trazer retorno nenhum, não ia acontecer nada na minha vida, como não aconteceu, porque eu saí de lá endividada, mas então vamos lá, mas primeiro, gente, eu preciso agradecer com todo o meu carinho, eu não tenho nem como agradecer vocês, os novos apoiadores do canal, os membros, porque eu preciso desse apoio de vocês, você que não se tornou membro ainda, se torne membro do canal, é muito baratinho, é irrisório, é um valor bem baratinho, é claro, você que tem condições, você que não tem, não tem como, e eu não estou te prometendo nada aqui, a única coisa que eu faço é trazer conteúdos para vocês, o que é um pouco difícil, até as pessoas, às vezes, dar opiniões aqui, é complicado, a pessoa dá opinião sem saber como funciona um canal, quando você for dar opinião, você tem que pensar muito bem na sua opinião, você tem que entender de um canal, para você dar opinião, porque é muita coisa que envolve por trás disso, é muita coisa, não tem como eu fazer vídeo curto, não tem como eu diminuir meus conteúdos, são muitas coisas a ser faladas aqui, senão a pessoa não entende, se você não tem paciência para assistir meus vídeos, acelere os vídeos, se você realmente não tem paciência para assistir meus vídeos, não assista, aí não tem como, né, fazer o que? Se você não tem paciência para assistir os vídeos, não tem como você saber, ter informação, aí não dá, e os meus vídeos realmente tem que ter conteúdo, tem que ter explicação, tem que ter reflexão, como você vai entender as coisas? Isso aqui não é entretenimento, que você assiste cinco minutos, uma piada, pronto, você já entendeu, não dá, tem que ter uma reflexão, tem que ter um entendimento, tem os vídeos dos meninos que tem três horas, tem lives aí que tem duas horas, uma hora, os meus vídeos, as minhas lives não chegam a uma hora, é quarenta minutos, meus vídeos, o maior deles é vinte minutos, daí para baixo sete minutos, dez, quinze minutos, então assim, eu procuro fazer o menor possível, mas às vezes não dá, eu preciso dar explicações aqui, para que a pessoa entenda, e mesmo assim as pessoas não entendem, então se eu diminuir mais ainda o meu conteúdo, o meu condensar mais, a pessoa não vai entender, então se você não tem paciência para ouvir, não tem paciência para me assistir, está com sono, está com preguiça, não assista, você aconselha a sair do canal, não assistir mais, ou então acelerar o vídeo bastante, para ver se você consegue entender, assimilar alguma coisa, tá? É isso. Então quero agradecer muitíssimo aos apoiadores do canal, os novos apoiadores, a CIO.S, que é a nova apoiadora do canal, e o Cristiano Veiga, que são novos apoiadores do canal, muito obrigada a vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada mesmo, de coração, que eu preciso muito de apoiadores do canal, tá bom, gente? Não é fácil estar aqui todos os dias, tá? A Radassa Fashion, que está aqui comigo já tem um tempo, muito obrigada Radassa. A Elizabeth e a Jactânia, então esses são os membros do meu canal, tenho poucos membros, eu gostaria que vocês que estão aqui já há mais tempo, que apoiem o meu canal, que está sempre me apoiando aqui, apoiem nesse sentido também, se tornando membro, me ajudar para contribuir aqui, para eu poder melhorar as condições do meu canal, e também para me ajudar em tudo que eu precisar aqui, para poder continuar com o meu trabalho, tá? Eu faço com tanto amor e carinho para vocês. E é isso, tá bom? Quem puder, é claro, quem quiser, quem puder, então vamos dar continuidade aqui a esse relato, tá bom? Não vou divulgar o nome dele, é lógico, mas ele mandou o print aqui, ele falou algo primeiro para mim aqui. Guerreira, ele começa assim, ele ainda está ainda com o, os trejeitos da instituição, né? Guerreira, olha aí, algumas provas para os alienados, obreiros de Goiás, ver o quanto os pastores são cobrados para crescer as arrecadação. Essa cobrança eram todos os finais de mês, isso aqui é da época dele, né, quando ele era pastor. E é claro que está até hoje, isso aqui não é tão antigo não, tá? É recente. Uma dessas aí, urde de, é, muita cobrança era Vila União, T9, conheço demais, não sei se vocês vão conhecer aí. T63, as pessoas não imaginam o quanto o coitado do pastor é pressionado a bater as metas, um verdadeiro inferno. Isso nunca foi evangelho. Quer dizer, a pessoa entra achando que está ganhando alma, e está simplesmente ali para bater metas, metas e mais metas. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ao que interessa, né? Eu sei que o Davi já mostrou, acho que algumas coisas lá no canal dele, e agora esse, esse pastor me mandou aqui, os dele lá, os printos dele. E, sabe gente, eu, eu me coloco no lugar, assim, como obreira, né, como ex-obreira, ex-membro, que estava ali todos os dias, dando todo o meu salário, tudo que eu ganhava, vendia coisas, dava tudo, vendia as coisas dentro de casa, colocava ali no intuito de, de, de ter alguma coisa, né, de ter um retorno, imbuída de uma fé, de, de ser curada, às vezes ser curada de alguma coisa, alguma doença, né, que eu tinha muita dor de cabeça. Tem até hoje, né, enxaqueca crônica, que não tem nada a ver, não é questão de milagre ou não, não tem nada a ver, é questão de alimentação, é questão de período pré-menstrual, que eu descobri tudo isso agora, e eu faço tratamento e eu não tenho mais crises. Então é tudo um controle emocional, um controle alimentar, não tem nada a ver com fazer propósito, gastei dinheiro, coloquei dinheiro lá à toa. Então, é, aí você vai, faz, coloca, faz tudo ali pra nada. Na verdade, eles, por trás de tudo isso, era pra cumprir as metas deles, né, dos pastores, porque se eles não cumprem, eles são chamados à atenção, eles perdem os benefícios deles, eles são tirados da obra, eles são mandados pra igrejas menores, eles são tirados os benefícios deles, eles são tirados os carros que eles têm, ou às vezes eles não têm, aí eles deixam de ganhar, aí eles vão pra outros lugares, vão pra igrejinhas mais simples, dificultando a vida deles, são humilhados e vão lá pro xiriri do brejo, né, que eu não sei só a maneira de dizer, num lugar bem afastado mesmo, eles mandam pra bem longe, quando eles não conseguem alcançar as metas, né. Então vamos ao que interessa. O resto não tem pressa, né. Isso aqui é um print de uma conversa, é, ele conversando aqui, ó, bom dia, ele mandou um áudio, não tem como a gente ouvir esse áudio, né, dona, bom dia. Aí tem o número da conta lá, pra ele poder mandar, né, o que que é, o que que ele arrecadou. Referente à sede, pelas despesas, ela fica no vermelho em outubro, é isso mesmo? Ela perguntando, né. Pastor, boa tarde. Referente à sede pelas despesas, ela fica no vermelho em outubro, é isso mesmo? Aí ele, sim, dona. Porque ela recebeu, né, o valor, né, arrecadado e ela viu aquilo ali, comparou lá e não acreditou, né, que tava no vermelho e confirmou com ele. É ele, sim, é isso mesmo. Isso, pelo que eu vi, parece que é secretária, né, secretar, secretária. Isso aqui deve ser a esposa, sei lá, não sei quem que é isso aqui, não. Metas financeiras exigidas pelo universal aos pastores. Referente à sede pelas despesas, ela fica no vermelho em fevereiro, está correto? Aí, ó, em fevereiro também. Dona, pelos cálculos, referente à sede pelas despesas, ela fica no vermelho em fevereiro, está correto? Isso aqui é tipo de uma cobrança, né, eles perguntando, tipo, é lógico que eles estão vendo que tá vermelho. Mas aí, tá correto? É isso mesmo? Você tem certeza? Aí ele, dona, o pastor, né, pelos cálculos, as despesas chegam a 28 mil. Olha, 28 mil despesas da igreja, né, e o mês fechou em 30 mil. Aí tem uma planilha aqui, planilha de, planilha financeira mesmo, né, é uma empresa, gente, é uma empresa, não é um lugar que ganha almas pra Jesus, tem nada a ver. Se o senhor puder ver se tem algo de errado, por favor, aí, né, pra conferir, porque tem uma coisa errada, né, porque, né, não pode fechar no vermelho. Aí tem alguma coisa aqui no áudio, não sei o que que é. Boa tarde, dona. Dona Nádia. Sim, é seguro incêndio anual. Eu não sei o que que é isso aqui, vamos continuar. Metas financeiras exigidas, é, eu coloquei aqui, regionais de Goiás, né, isso aqui é o grupo dos regionais de Goiás. Aí aqui, ó, é uma planilha de metas exigindo. Aqui ficou pequenininho aqui, acho que não dá pra vocês verem aqui, não dá pra aumentar também. Mas aqui são as cidades, séries, é, que não dá pra ver aqui. Tem o nome das cidades aqui, ó, séries. Ai, que pena que ficou pequeno. Fatura aí, é o nome das cidades aqui, tá? O nome de cada uma aqui. Aí aqui tá, aqui, ó, vermelho. Vermelho. Quinta-feira, nove horas, vou falar com esses pastores, os casados, vem com a esposa. Esses todos aqui em Goiânia, quer dizer, os que tá em vermelho, que eu acho que deve ter alguma coisa aqui, que a gente não dá pra ver aqui, né, que tá em vermelho, esses que estão em vermelho, as igrejas que estão em vermelho, ele ia fazer uma reunião com eles, né. Faltou aqui. Então, quer dizer, isso daqui é só um exemplo, um exemplo. Porque as pessoas acham que isso não é verdade. Tem gente que acha que isso daqui é mentira. Eu mesma era uma que achava que era mentira. Não, não pode, isso não existe. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Eles não fazem esse tipo de coisa. Eles não cobrem metas, fazem cobrança de meta de pastor. Não, isso tá errado. Isso não existe. Eles cobrem, é. Eles cobram, é. Almas. Almas, almas. Eu quero almas. Não tem aquela música? Almas, não sei o que das almas, esqueci. Ai, eu quero almas. Almas, não tem uma música assim? Esqueci. Como que canta essa música? Almas, eu quero almas. Alma dá dinheiro. Traga almas, muitas almas. É lamentável, né, gente? É lamentável. Triste, 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 triste. Mas era isso que eu queria trazer aqui para vocês neste vídeo. Comente. Deixe suas conclusões aí. Analise esse vídeo. Diga o que você achou. Comente, curte, compartilhe. E eu vou ficando por aqui com mais essa bomba, né? Com mais esse absurdo. Se você ainda acredita nesse sistema e quer continuar lá, fique à vontade, dando o seu rico dinheirinho, o seu dinheiro suado, o seu trabalho, para ele somente cumprir as metas de ganhos deles, para encher os bolsos e os cofres da instituição universal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe e tchau, tchau.